Olá amigos do YouTube, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a ligação do interruptor nos motores nessas máquinas, lixadeira, no torno que eu também tenho aqui o pessoal tem comentado no meu canal, nos vídeos, que não estão conseguindo fazer essa ligação aqui então eu vou mostrar como faz essa ligação pessoal, tá? vamos usar um outro motor depois, para mostrar certinho para vocês o importante pessoal, é verificar na hora que vocês for desmontar, que esse aqui é um motor de tanquinho na hora que for desmontar, é importante ver qual o fio que vem no capacitor e o fio que está indo na rede pessoal, aí fica bem fácil de fazer, tá? olha aqui, é bem facinho de fazer aqui também, para vocês verem, eu até desconectei o capacitor é dois fios que vem ao capacitor e dois fios que vai à rede sai geralmente quatro fios aqui do motor do tanquinho, tá? então eu vou usar um outro motor que eu tenho ali, para mostrar para vocês como é que funciona aqui amigos, ó esse motor é um motorzinho de ventilador com três velocidades então eu vou mostrar para vocês três velocidades pessoal, geralmente eles vêm assim com fios diferentes aqui, de cores diferentes e aqui, geralmente é usado preto ou vermelho, tá? então fica fácil, preto ou vermelho é uma fase da rede e os outros três fios da velocidade são esses daqui que aqui eu já enumerei, né? já deixei certo tá? então eu vou mostrar para vocês, é no mesmo sistema uma dessas máquinas que eu estava mostrando para vocês que vai para o capacitor e dois fios vêm para a rede aqui no caso, vem uma rede uma das fases aqui para a velocidade conforme a velocidade que você vai usar então vamos a intenção aqui então é mostrar como coloca o interruptor então vamos lá com o auxílio aqui dessa dessa plaquinha que nós fizemos nós já temos até um vídeo dela no canal, pessoal ele está passando o vídeo dele aqui no bem no no alto aqui do onde eu estou apontando só vocês clicarem em cima ali que vocês vão direto ao vídeo dele como que faz, tá? aqui, pessoal então como eu já identifiquei esse é o fio preto que vai a rede, tá? esses três são as três velocidades aqui então vamos colocar um separador aqui que a gente usa para ficar mais fácil para não ter perigo de curto então vamos colocar o interruptor aqui como ele funcionaria esse fio é da rede, pessoal e esse é as três velocidades então vamos lá esse é o interruptor que eu tenho aqui para a rede aqui, pessoal então vamos conectar o interruptor no fio esse aqui é o preto que nós já localizamos, né? aqui, pessoal que vai o motor e o interruptor nós vamos conectar a rede que é um cabo, pessoal que nós vamos levar a rede uma fase da rede fica o interruptor a outra fase da rede nós vamos conectar numa das velocidades podemos conectar em qualquer uma delas, tá? e vamos ligar aqui a rede olha lá, pessoal veja que o motor não funcionou, né? só vai funcionar quando a gente acionar o interruptor aqui olha lá, pessoal então é bem simples essa ligação, pessoal o que o interruptor faz? ele interrompe a rede um fio que vai ao motor ele está interrompido pelo o nome já diz interruptor então quando a gente liga ele aciona uma coisa do funcionamento de uma lâmpada o pessoal tem bastante fiz esse vídeo que o pessoal tem bastante dúvida com relação a essa ligação mas ela é bem simples aí, pessoal então quem gostou do nosso vídeo aí deixa o seu joinha inscreva-se no nosso canal compartilhe para que nossos amigos do YouTube possam ver nosso vídeo é isso aí, pessoal por hoje é só muito obrigado e aí e aí e aí e aí O que é isso?